Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente veio falar pra você 5 ações que estão descontadas para o mês de outubro, segundo os analistas, tá bom, pessoal? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link com os analistas falando aí pra vocês. Mas antes de tudo, a gente vai pedir o seu like, meu amor, porque você ajuda muito a gente a engajar o vídeo no YouTube e a gente traz aqui o conteúdo com muito carinho pra você aprender. A primeira empresa é a Movida, né, pessoal? Todo mundo já ouviu falar, a Movida é uma empresa aí de locação de veículos, ela tem aproximadamente 93 mil carros que estão disponíveis aí em 186 lugares. Ela também conta com uma rede aí de venda de veículos de seminóveis e ela também possui um segmento de terceirização de frotas. Vamos colocar aí na tela os indicadores fundamentalistas da Movida pra vocês. Preço da ação hoje R$16,40, PL de R$149,05 e o P sobre VP de R$2,23. Então essa é a primeira ação segundo os especialistas, tá, pessoal? Isso aqui não é um vídeo pra você comprar nenhuma ação, é um vídeo de caráter educativo e que a gente traz aqui informações dos especialistas que inclusive está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, pessoal, quem colocou aí na carteira de recomendação a Movida foi o banco BTG, né, o BTG Pactual. Para o banco, a empresa pode se favorecer, o setor da empresa pode se favorecer e eles acreditam que a empresa está descontada aí para o mês de outubro. A segunda ação, pessoal, é a Via Varejo. Pra quem não conhece, Vivar 3, né? Para os especialistas, a Via Varejo vem se mostrando bem, vem mostrando um turnaround, uma recuperação boa. E ela também recebeu aí, ela é uma das queridinhas das carteiras aí dos especialistas e ela recebeu quatro indicações aí nas carteiras recomendadas para o mês de outubro. A Via Varejo, ela é especializada em eletroeletrônicos e móveis, né, pessoal? E também, ela é dona da Casas Bahia, da Bartira e do Ponto Frio, que muitas pessoas já escutaram falar e já compraram, enfim. E também administra aí o e-commerce da rede do Extra. Vamos colocar aí, Catochinho, meu menino de ouro. Coloca aí na tela. Código da ação é Vivar, né? VVAR3. Preço dela na data de hoje, 17,43. PL negativo em 23,82 e P sobre VP de 5,47. E outra empresa que também entrou aí, segundo os especialistas, nas carteiras recomendadas é a famosa Arezzo, né, pessoal? As mulheres, Catochinho, conhecem Arezzo porque tem acessórios pra, né, tem bolsas, tem sapatos, acessórios femininos. Muitas mulheres, inclusive eu, gosto muito da Arezzo também, uso sapatos da Arezzo. E, pessoal, a Arezzo não é só dona dela mesma. Ela é dona, dá uma olhadinha daquela marca aqui. Vocês também já escutaram mulheres aí. Schultz, ela é dona da Anacapri, ela é dona da Alexandre Birman, desculpa, tá, pessoal, não sei se é Birman ou Barman, Barman que fala. Fever e Almi. Então ela tem outras marcas aí também, ela possui todas essas marcas e todas essas lojas possuem e-commerce, que facilita também a venda dos produtos. Catochinho, meu menino de ouro, vamos colocar aí na tela os dados, né, os indicadores fundamentalistas da Arezzo. Código da ação ARZZ3, o preço na data de hoje, 54,83, PL de 119,53 e P sobre VP, pessoal, 7,50. Outra empresa que os especialistas estão de olho, né, para recomendar para outubro é a Minerva Foods. A Minerva, pessoal, ela tá aí no setor de carne, né, de frigorífico. Ela exporta gado vivo, ela faz a produção e comercialização de carne in natura, pessoal, e também atua no processamento de carnes. No Brasil, a Minerva tem 11 frigoríficos e ela tem uma planta aí de processamento. Mas ela também tem frigorífico aí na Argentina, Uruguai, Colômbia. Então a Minerva tá aí, o pessoal tá de olho nela. Na Argentina, tem duas plantas aí de processamento, tá bom, meu amor? Menino de ouro, coloca na tela pra gente, por favor, pro pessoal saber. Código da ação é BEF3, BIF3. Preço dela hoje, tá, gente, 11,37, PL de 9,08, P sobre PVP 7,43. E mais uma ação que os especialistas estão de olho, pessoal, é a Duratex, que pra eles vai ganhar mais espaço agora, tá, gente? Então ela foi mencionada por quatro especialistas. Coloca pra gente aí na tela, menino de ouro, alguns indicadores fundamentalistas aí da Duratex. Olha só, código da ação DTEX3, preço de hoje, 18,45, PL 37,09, P sobre VP 2,68. Essa é a Duratex. Bom, meu amor, eu trouxe aí pra você cinco ações que na visão dos especialistas, lembrando que o nosso vídeo é de caráter educativo, eu não recomendo nada, tá, pessoal? Inclusive a gente deixou aqui na descrição do vídeo o link dos especialistas que recomendaram que estão de olho aí para colocarem na carteira essas ações que pra eles estão descontadas para o mês de outubro. Tá bom, gente? Comenta aqui embaixo com a gente o que você achou do vídeo, se você já tem essas ações aí na sua carteira e lembre-se sempre, a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Um beijo de luz, eu sempre falo pra você, eu acredito em você, voa, Brasil, e até o próximo vídeo.